E aí surfers, belezinha? Aqui está uma criança feliz que irá surfar Depois de muito tempo sem surfar Então vou tentar fazer esse vlog aqui pra vocês Tentar passar toda a emoção que eu sei que vocês curtem O tempo dos melhores está nublado Eu até esperei um pouco Não estou saindo da melhor hora do surf Porque a tendência é que pare um pouco de chover lá no litoral Então eu dei uma esperadinha pra sair daqui de São Paulo E também esperando que as ondas vão melhorar Porque ontem estava muito mexido, 2 de manhã Pelos reportes que eu vi também estava mexido E a tendência era melhorar durante o dia Então vamos ver como é que vai ser Eu sou Maíra Miesau, especialista em marketing e surfista E aqui nesse canal a gente fala de surf Muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais Eu estou indo provavelmente pra Riviera de São Lourenço Eu ia pra Bora Bora, mas eu vi que deu uma baixada Então pode ser que Bora Bora não tenha muita coisa Não que eu seja uma big rider, não é mesmo? Mas pra saber como é que o meu par de zoio novo está funcionando E estou muito feliz É isso, Bora! E aí galerinha, a ondinha tem, hein? Aqui na Riviera está melhor do que eu imaginava Vou ficar por aqui mesmo Não vou perder muito tempo Porque eu já cheguei a 1h30 Mentira, agora são 11h30 Mas o negócio é ficar aí A onda está meio gorda Mas normal, né? Espero que dê pra entrar Olha um monte de cabecinha ali Vou enfrentar esse craute Pelas ondas vale a pena Isso, pranchinha preparada Bora enfrentar essa chuvinha aí E pegar umas boas E aí galera Estou tentando aqui me recompor Pra contar pra vocês o que foi hoje Porque eu passei muito frio Quando eu entrei Nem estava tão frio assim A água está quente já E entrei de short de ouro mesmo E não estava ventando Estava delícia Altas ondinhas O problema é que depois começou a ventar E aí o frio O short de ouro me segurou Nossa, eu comecei a tremer Tremer, tremer Já procurando a cerveira Pra vazar dali E meu dedão até congelou Não parava de tremer a boca Mas enfim Quero contar pra vocês Como é que foi a experiência Porque foi o primeiro surf Depois que eu fiz esse rio de olho E eu senti que eu estava vindo com tudo full HD Eu até fiquei uns segundos lá Mentira, uns minutos Sem tentar entrar em onda nenhuma Só pra olhar como estava o outside Como é que eram as ondas Foi bem emocionante Foi bem legal E com certeza outro surf Dá muito mais autoconfiança Enfim É muito bom Muito bom E o mar Eu acho que estava meio metro Um metro Em umas séries maiores De vez em quando Mas o problema é que Acho que por conta da maré Na metade da minha session No final Comecei a se engordar muito Então Mas depois comecei a penar um pouco Mas não Graças A minha abraçada Eu já tinha pegado umas boas Tinha tropado umas legais Sabe E confesso que estava meio complicado Se falar Porque tinha muita gente na frente Até Rimei um pouquinho mais Eu fui no cantão Então eu acabei remando Um pouco mais pro meio Pra tentar sair um pouco do Porque eu até comentei Que o povo lá Parece boliche Não parece nem suje De tanta gente que tinha na frente Mas foi um momento Que aí depois as ondas Começaram a engordar demais Mas aí você via Cinco pessoas tentando Entrar na onda E ninguém conseguia Mas estava gostosinha Principalmente no começo E foi top Vim pra cá Pra tentar melhorar um pouco o áudio Mas então Estava gostoso Apesar das ondas engordando Apesar do vento É muito bom Voltar pro surf Ainda mais Nessa nova fase Pra mim Que é enxergar Então realmente Eu acho que eu vou conseguir Agora agregar Muito mais Alguns conteúdos Que eu não trazia aqui Pro canal Então vai ser bem bacana Isso muito por conta Da experiência mesmo De conseguir enxergar as ondas E assim Falar um pouco mais Com propriedade Sobre posicionamento Leitura E tudo mais Bom Já em casa Sã e salva Quentinha Já tomei o banho quente Porque ninguém merece Que eu passando frio Mas foi doideira Mesmo sabendo De toda essa previsão Do tempo Fui lá Peguei Quase não fui Porque saí de São Paulo Foi Dez horas Aí corri Sem passar o limite De velocidade Só pra chegar rápido E conseguir Entrar no mar E deu tudo certo E tô muito feliz Assim realmente O mar Vocês viram Não tava A melhor condição Mas tudo depende Do ponto de vista Minha gente Eu que tava mais de mim Sem surfar Querendo saber demais Como é que ia ser Essa queda Enxergando finalmente As ondas Então eu Pra mim assim A queda foi maravilhosa Sinceramente E é isso Eu espero que você Tenha curtido também E se sim Dá um joinha Pra ajudar na divulgação E não se esqueça De se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Porque toda semana Tem conteúdo novo Falou? Aloha